Oi galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Decidi iniciar um vídeo pra vocês hoje, porque tem muita coisa pra fazer, né? O Oliver tá de fralda, tá gente? E aí, é isso gente, vou gravar vídeo, gravar vídeo de rotina que eu sei que vocês gostam, tá bom? Curte aí, comenta. Eita, é o que esse espirro? Então, curte, comenta, que é muito importante pro meu engajamento. É, deixa eu falar pra vocês. Ô meu Deus, eu ia falar alguma coisa? Ah, já normalizou aqui os dias de vídeo, né, de postar. Segunda, terça, tá bom? E quarta. E quinta. Segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado e domingo eu tiro pra gravar, pra não ficar atrasando, entendeu? Infelizmente, não consegui entregar vídeo todos os dias pra vocês. A mãe tá em casa, ela tá tomando banho. E a gente tem um monte de coisa pra fazer. Aí a gente tá gravando, a gente tá gravando, a gente tá gravando. É isso gente, bora lá. Parabéns pra você nessa data. Tá no queixo. Olha, eu coloquei o Olive agora aqui no cadeirão, né, que a gente tá pela parte das nove, dez da manhã. E aí eu tentei oferecer uma fruta pra ele, mas ele tá bem enjoadinho, gente, pra comer. Ó, ó. Aí eu coloquei aqui mesmo só pra ver se ele interage um pouquinho com a fruta. Enquanto eu vou dando uma limpada aqui na cozinha que tá pedindo socorro. Entendeu? E ele tá aqui. Só que essa vai te bater palma, gente. Aí eu vou fazer as coisas por aqui. Antes da gente sair pra resolver as coisas, eu vou deixar essa cozinha arrumada. A Né já tá ali se arrumando, o Olive tá ali comendo, né. Fingindo que tá comendo a frutinha dele. Já deixei a ringue aqui pra gravar eu lavando louço pra vocês. Aí eu vou organizar, lavar a louça, deixar a cozinha pelo menos arrumada. Aí, gente, ó essa chaleirinha aqui. Essa chaleirinha, a gente... O Gabriel pediu pra avó dele pra esquentar o leitinho da fórmula do Olive. Ela tem um fundinho grosso, ela é maravilhosa, gente. Aí, ô meu Deus. Aí a gente tá fazendo a formulazinha dele aqui, entendeu? Aí é isso, eu vou organizando as coisas por aqui. Então, galera, nesse momento eu comecei a lavar a louça, né. Tava lavando aí tudinho. Depois eu fui arrumar a cozinha, que estava uma bagunça. As crianças estavam lá na cozinha comigo, tá. Aí depois eu fui estender roupa, que eu tinha deixado no amaciante. Eu não quero tomar banho de avinha. Aí eu fui estender roupa, que 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 eu fui estender roupa. Reizinho tá estressadinho, Reizinho tá estressadinho, Reizinho não quer tomar banho de aguinha, Reizinho não quer tomar banho de aguinha, Reizinho não pega a sandália da maninha, Reizinho não pega a sandália da maninha, Reizinho não quer tomar banho, Reizinho. Acabou o banho? Acabou? Acabou o banho? Acabou. Ó, gente, a cozinha tá organizada, né? Tá do jeito que eu queria deixar as louças lavadas. Só tem uma frigideira aqui porque eu fiz um pão pra mim. Eu tava com fome. E aí, ó, tá tudo limpo, tudo organizado, tá? Pra cá, pra área de serviço, eu estendi essas roupas que eu tinha lavado ontem, né? Elas estavam todas no lanceante. Aí, agora, estão todas estendidas. Só falta estender mais duas blusas do Oliver. O ringue tá aqui porque eu tava gravando o Oliver pra vocês, né? Aí, falta estender mais duas blusas do Gabriel. Que eu não estendi porque senão não ia dar pra gravar. Ó, mas tá tudo organizado, né? Aí, agora, eu vou me arrumar que a gente vai sair. Olha, gente, dei banho no reizinho. Já vesti roupa. Não mostrei vestindo roupa pra vocês porque ele tá bem estressado. Ele queria tomar uma madeira dele. Já tá na hora. Inclusive, nem penteei o cabelo, ó. Ó, achei que eu tava saindo lágrima, gente. Aí, eu vou mostrar pra vocês, depois que eu dar a madeira pra ele, que eu consegui fazer, né? Vou mostrar já tudo feito. Né, pai? Vem e foi, filho. Tá admirando a sua beleza? Olha a manhinha ali atrás, olha. Olha a manhinha. Os dois cutucos, gente. Vou dar aqui a madeira dele e depois eu volto. Ó, gente, como é rapidinho que a gente vai na rua, eu organizei essa bolsa só com paninhas, madeiras dele. Aí, eu vou deixar isso aqui, porque eu vou fazer um depósito. E aí, é rapidinho, gente. Não vamos demorar muito. Aí, eu vou levar só essa bolsinha, só pra não ter o que levar. Entendeu? Não vou demorar muito. Acho que eu vou ficar umas duas horas na rua. Ou menos. É isso, a gente já vai sair. Ó, gente, estamos saindo. Ai, meu Deus, o ruim é tirar esse carro do Oliver daqui de casa. Ele emperra. Aí, o Oliver tá sem sapato, porque eu coloco o sapato nele, a cara dele. E ele tira, gente. Então, aí, ó, vai andar sem sapato hoje. Não vai fazer mal, né? A Nath tá aqui, ó. Eu vou fechar a casa e a gente já vai. Ó, gente, a gente tá aqui indo. Tá um sol pra cada um, Belém, hoje. Hoje, o parquinho que a Nath vai tá fechado. Porque se tivesse aberto, dava bom demais pra ir, ó. Porque tá um sol bom. Né, Nath? Sol muito bom. Ó, gente, acabei de parar aqui no negócio pra impressão. Pra imprimir um boleto. Aí, eu tive que deixar o carro do Oliver aqui fora. Porque... Vou deixar assim. Porque não tava entrando. Aí, agora, a gente vai comprar a fórmula do Oliver. Deixei o carro dele. Ô, meu Deus. Olha esse andalho, gente, que eu tô... Bora. Bora, que ainda tem coisa pra fazer, gente. Foi de três coisas que a gente tem pra fazer. A gente fez só uma, Nath? É. Só uma? Isso. Agora, a gente tá seguindo por aqui. Tu vai jogar, é? Oi? Eu não sei. Eu nunca joguei isso daí, filha. Tua avó que sabe. Ó, gente, tamo aqui já. O Oliver tá aqui tranquilão, né? E tá aqui... A gente tá aqui na lotérica. Ó, gente, vim comprar a fórmula do Oliver. Aptmil, né? 2, 6 a 12, 65,90. Aqui, ó. Nesse mercado aí. Eu compro ela só nesse mercado aqui, que é mais barato. Gente, a gente deu uma pausa aqui no mercado que eu comprei a fórmula do Oliver. Pra ele tomar a outra mamadeira dele. E aí, olha meu olho, começou a coçar, tá vermelho. Aí a gente tá aqui sentado no banco, esperando eu terminar a mamadeira dele. Porque a gente vai no outro mercado. Comprar algumas coisas lá pra casa, não tem. Eita, como anda! Gente, a gente tá chegando no nosso último destino e depois vamos pra casa. Hoje não teve parquinho, porque tá fechado. E aí eu tirei logo pra resolver essas coisas. Ainda tem que resolver um por um, né? Um terça-feira, um quarta-feira, um quinta-feira aí não dá certo. Chegamos aqui no mercado pra fazer as compras. Vai, filha, vai na frente. Gente, a Nay tá naquela fase que ela quer escolher as roupas dela. Não, que ela nunca tenha escolhido. Eu sempre incentivei. Mas agora, assim, tudo ela escolhe. E ela não aceita a minha opinião. Tipo, hoje tá um sol do caramba. Falei, filha, veste um short. Ela quis sair como? De calço e burro. Aí ela, meu Deus, mãe, tá muito queijo. Falei, tá vendo? Por isso tem que me escutar, minhas dicas. Nem falei assim, olha, veste esse short. Eu, ô meu Deus. Falei pra ela assim, é, que tal você escolher um short? É isso, eu vou entrar agora. Bom, aqui a gente tava chegando lá no mercado, né? Aí fui eu, o Oliver e a Nimeri. Então, vocês já sabem que foi trampo atrás de trampo. Gente, esse carrinho já tá pedindo socorro. Porque eu coloco as coisas tudo embaixo, deitadinho. Daqui a pouco tá me abandonando. Aí, ó, eu peguei leite, ketchup, sabão, creme de leite. Peguei um pão, um leite líquido pra Nimeria. E foi isso, cara. Depois disso, eu mostrei as crianças pra vocês, ó. Que tava aí de boaça, né? A Nai me ajudando, segurando o pão. Aí depois a gente foi pro caixa. E olha como tava, gente, o meu estado. Mas é porque as coisas estavam tudo mal arrumadas, sabe? Aí a Nai tava segurando o pão. E depois eu gravei pra vocês um pouco aí da minha lida que é aí no mercado, gente. Com esses meninos. É muito sufoco, viu? Olha, eu sempre volto com dor de cabeça, menina. Aí eu tava tirando as coisas do carrinho do Oliver. E passando no caixa. E o Oliver é super de boaça. Tem vezes que ele chora, que ele quer colo. Aí, gente, tem que dar meu jeito. Ó, tava aí todas as coisas. O moço estava passando, né? Tudinho. Isso daí tava quase na hora de ir embora. E olha como ficou, gente. Tudo embaixo do carrinho. Gente, eu tô suadona, entendeu? Acabei de chegar. Nossa, saí com esses dois, gente. É punk, viu? É trampo. E aí, agora, eu vou tirar as compras do carrinho do Oliver. Levar pra cozinha. Vou comer alguma coisa. Vou fazer a animéria e comer alguma coisa. Vou dar uma mamadeira pro Oliver. A terceira já do dia. E ver se ele dorme um pouco, né? Ele até dormiu um pouco na rua, gente. Tá me chamando. E aí, você vai ficar por aqui, ó. Pelo quarto do pai deles. E aí, eu vou gravando pra vocês. Tenho umas coisas pra mostrar pra vocês. A espalda. Ai, o que é isso, gente? O que é isso? Tô cansadona. Nossa, nós fomos em três lugares. Fomos, na verdade, foi em quatro. Nós fomos na gráfica, imprimiu o boleto. A gente foi na lotérica. A gente foi onde compra a fórmula do Oliver no mercado. Aí, depois, a gente foi no mercado fazer as compras. E, assim, tudo muito longe um do outro. Né? É isso. Olha o que eu comprei, gente. Eu comprei só pra fazer uma janta hoje. Tomar um café amanhã de manhã. Que é amanhã que o Gabriel vai no mercado. Comprei um frango pra gente jantar. Uma suquita. Um leite integral pra inuméria. Tomar com nescau. Pão pra gente comer de manhã. Sabão pra lavar roupa. Dois leites. Porque o Gabriel toma mingau antes de ir pro trabalho. Né? E eu também gosto de tomar com bolacha. Só que eu acabei de ver que eu não trouxe minha bolacha. Aí, banana. Batata palha. Creme de leite. Ketchup. E aveia em flocos. E a fórmula do olive. Entendeu? Foi tudo isso aí, galera. Agora, gente, é só assim, ó. Eu tenho que tá com o chão sempre limpo. Porque eu tenho que ter um travesseiro. Que de vez em quando ele se joga pra trás. Né? E aí eu tenho medo. Ele já senta. Já fica firmadinho. Só que de vez em quando ele se joga pra trás. E aí cai em cima do travesseiro. E por onde eu fico, ele tem que tá aqui no chão, ó. Ó. Ele tá brincando com a embalagem do negócio da irmã dele. Aí ele vai se virando. Ele dá num gatinha, tá? Gente, vocês sempre me perguntam. Ele ainda não tá gatinhando. Porque ele tem medo. Ô, meu filho. Venha pra cá. Ó. Assim, papai. Pronto. Mãe. Mãe, traz um brinquedo pro maninho. Tô aqui esquentando a água da fórmula dele. Enquanto ele tá aqui me olhando. Ó, gente. O Oliver já tem uma soneca agora. Aí ele vai tomar a terceira mamadeira de hoje. Que já tá pronta. Já tá na temperatura que ele gosta. Ele tá querendo colo. Gente, tá tão quente em Belém. Que essa já é a segunda chuquinha que esse menino tá tomando. A segunda chuquinha. Né, filho? Hein, filho? Já é a segunda chuquinha? Já? Já, mamãe. Já é a segunda chuquinha. É só um ponto negativo que eu não gosto dessa mamadeira. Porque ela tem duas aberturas aqui, ó. E ela suja tudinho dentro da bolsa. É isso. Deixa eu dar a mamadeira dele. Que ele tá estressado. Gente, o Oliver acabou de acordar da soneca. Ele tirou meia hora de soneca. Aí, depois dele ter tomado a mamadeira. Ele deixou só um pouquinho. Aí eu vou ajeitar a janta dele agora. Da Nimeria. Que eles vão ajeitar uma sopinha. Que é a mesma coisa que a Naya almoçou. Entendeu? Aí ele tá aqui, ó. Brincando. Né? Cucutuco. Né? Cucutuco. Só pra encaixar vocês no vídeo. Eu comecei esse vídeo, gente. Foi depois do almoço. Tá? A gente já tinha se acordado. Nós já tínhamos almoçado. E aí eu comecei. Aí já gravei a parte da tarde, né? Então já tá de noite. Como se ela tava carregando. Olha, ele tava dormindo. Aí a gente chegou em casa. Era em torno das 5 horas. A gente saiu, assim, umas 3 e chegou umas 5. Então já vai dar... Já são 7 horas da noite. Entendeu? Aí eu já vou gravar negócio de janta pra vocês tudinho. Tá bom? Só pra vocês centralizarem. Que vocês podem ficar perdidos aí no vídeo, né? Sabe que é o vídeo da manhã. Já tá de noite. Que é isso. Não mostrou o almoço. Mas por isso. Entendeu? Aí a Naya almoçou. Ela comeu um pão. Disse pra ela comer um pão com as calças. Que ela quis comer só um pão. Eu vou comer um pão com um bananada. Que a Naya não gosta. Senão eu ia fazer pra ela. E aí... É... Eu vou ajeitar a janta deles. Depois eu vou ajeitar a janta. E depois eu vou empacar. Ó, gente. O Oliver vai jantar uma sopa. Ele e a Nimeria. Sopinha bem cheinha de verdura. Com bem legumes, né? Macarrãozinho. E aí essa sopa quem fez foi a bisa dele, tá? Aí eu vou oferecer pra ele, gente. Ele tá enjoadinho pra comer. Bora ver se ele vai comer. As meninas lá no Instagram, né? Se você não me segue, gente. Vai me seguir lá. Elas me deram muito essa dica, sabe? De oferecer sopa. Vai que ele aceita, né? Aí eu vou oferecer aqui. Olivezeira vai comer sopinha. Botei aqui o babado nele. Porque ele está... Meu Deus, de short. Tirei a blusa, né, gente? E aqui, ó. A sopa. Vou começar a esfriar. Vocês estão vendo o vapor? Pois bem. Tá muito vaporzinho. Mas é isso. Ó. Espera a esfriar aqui. Vai papar, fila. Uma sopa de bisa. Tu vai papar. Eu quero saber, fila. Se tu vai papar. Tu me conta isso. Tu me conta. Ó, gente. Ele tá... Com a sopa na boca. Agora que aprendeu a ficar com a comida na boca, agora só é assim pra ele. Ele tá olhando a sombra que eu tô gravando com flash. Ele já acabou de arrancar esse babado do pescoço dele. Gente do céu. Esse menino, olha. Ele tá com a sopa na boca. Aí... Ele não engole. E eu botei só um pouquinho. Só um tico. Acho que quem disse que engole. Não engole, gente. Papai, vale a comer. Papai, olha essa sopinha aí na boquinha. Por favor, hein, papai. Gente, o Oliver não quer engolir por nada. Ele ainda tá com a segunda colherada de sopa na boca. E eu quero ajudar pra ele. É, mas a gente tem que esperar, né, mãe? Já falei que se ele não comer, a gente tem que amanhã. Né, filho? Já cuspiu a comida, ó. Ai, gente, não sei mais o que eu faço. Juro pra vocês. É, igual. Eu ia dar pra ele e cair um short dele. Tem que lavar, né? Uhum. Né, Oliver? É, parece que a gente tá de barba do... Bom, sai. Ó, gente, o Oliver não comeu nada. Ele simplesmente ficou com a comida na boca e cuspiu tudo. Ai, gente, tô com soluço. Por isso que a câmera tremeu. Isso é porque o pai dele chegou. Ele tá falando com ele. O que você quer falar pra mim? Ai, meu Deus, eu tô com soluço. Hum? O que é comer agora? Ai. É com tudo. Ó, gente, tá aqui. Ele vai tomar banho com o pai. Né, filho? Que tu vai tomar banho com o teu pai? É, vai tomar banho com o pai dele. A gente tirou o ventilador. Que tava com o ventilador aqui em cima dele. Dois minutinhos, ó. Ele tá até arranhado que ontem tava se coçando. Que aí tem alergia a calor, o Oliver. Não é alergia a calor. Dá brotoeja nele. E ele fica com alergia. É tipo uma alergia a calor, né? E aí, ele tá aqui esperando o pai dele. Né, filho? Não comeu, gente. Não comeu. Entendeu? E segue pleno. Não tá nem aí. Se eu tô preocupada, não tá nem vendo. Eu vou passar a pomadinha. Eu vou ajeitar tudo que ele usa antes de dormir. E aí eu vou mostrar o produto que eu vou passar. Já deixei a mamadeira do Oliver pronta aqui, ó. Junto da mamadeira de água. E aí tá tomando banho lá com o pai dele. Agora eu vou cuidar dele, né, gente? Vestir ele, essas coisas. Ó, gente. O Oliver já saiu do banho. Eu ponho essa toalha aqui embaixo. Deixo sempre uma toalhinha pra separada agora. Porque ele faz xixi e às vezes molha a cama, né? Aí eu ponho. Mas eu enxugo ele com a toalhinha dele, tá bom? Ó, olha como tá, gente. Olha como tá esperto. Ó, gente, os produtos que eu vou usar. Tô usando o talco da Granado com Oliver, tá? É essa pomadinha aqui pra alergia dele. Escova de dente e creme dental uma noite. Tô usando essa fralda aqui da Huggs, que é de vestir. Ela, assim, gente, é boa. Só que o ruimzinho dela é que ela é muito pequena. Ela não vaza nem nada, absorve bem. Só que ela é uma M muito pequena. Vou mostrar pra vocês o que eu tô falando. E aqui é o macacão que ele vai dormir. Enfim, me lasquei porque ela é o mesmo tamanho dessa, só que aqui ela é menor. Eu juro pra vocês que aqui ela é menor e ela é um pouco desconfortável. Essa daqui da Pampis é mais confortável. As duas são M, só que essa é de vestir e essa é de tira, tá? Essa daqui é desse pacote vermelho aqui, ó, gente. E essa daqui é desse pacote aqui. Tá bom? Ó, gente, ó, ele tomou uma mamadeira já. Mas ele tá aqui, ó. Ligado no 220. Aí a casa já tá toda escura. Né? Já tamo tudo no ponto pra dormir. Ele e a Nath já tão tomando banhos, ó. Quer pegar brinquedo. Agora não, filho. E aí é isso. Aí eu vou ver se ele dorme no peito, né, gente? Filho. Oh, meu Deus. Agora não, papai. É isso, gente. É isso. Eu tô por aqui com a minha mãe. Ó, gente, tamo por aqui. Olha, ele já dormiu, já acordou, né? Ele dormiu. Aí o pai dele trouxe ele pra cá. Aí eu vim pra cá com a Nymere e ele acabou acordando. Aí enquanto o pai dele trouxe pra cá, eu fiquei lá com essa moça que estava jantando. Aí eu acabei dormindo, gente, esperando ela jantar. Tô cansada. E agora eles tão aqui, ó. Tão numa alegria que, meu Deus do céu, e eu tô caindo de sono. Já falei pra Nath, bora dormir, filha, que amanhã a gente vai pro parquinho, né? Pra ela brincar um pouco, porque ela tá de férias. E bora ver se o sono vem pra eles dormirem. Que eu tô já desligando. Ó, gente, as crianças dormiram, né? O Oliver acabou de dormir, tá nessa posição. Depois eu ajeito ele, que eu não tô nem maluca de mexer nele agora. Nath, dormiu. Eu não embrulho o Oliver, gente, porque ele não gosta, tá? Se embrulhar ele, tira o lençol. Nath, também daqui a pouco chuta esse daqui pra longe. É isso, gente. Dormiram às onze e meia. Já vou ir finalizar o vídeo com vocês, tá bom? Gente, olha como tá meu olho. Desde aquela hora. Tá coçando. Mas acho que não é conjuntivite, não. Vim finalizar o vídeo pra vocês, né? As crianças já dormiram, tá? Eu também vou dormir, porque amanhã eu prometi parquinho pra Nath. Então vou ter que cumprir, né? Senão ela me cobra. Aí é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Amo vocês. Não esquece de curtir, de comentar, que é muito importante pro meu engajamento. É isso, gente. Tchau!